O que é que você entra na minha sala sem doença? E já tá você de palhaçada aqui. Sabia que a minha avó vai ao cinema comigo hoje? Ô Marcela, em primeiro lugar, ela também é minha avó. E em segundo, ela odeia cinema. Eu aposto que daqui a uns 20 segundos, ela vai ligar pra você desmarcando. Quer ver? Invejoso. Você só é o Bernardo. Eu não disse. Oi. Sim, vovó. Eu entendo. Tudo bem. A gente marca outro dia. Tá. E ela desmarcou, não é? Tá, ela desmarcou. Mas como você sabia? É um dos dons de ser o neto favorito dela. E também porque nós vamos sair hoje. Vamos no shopping. idiota, vai pro inferno. Você ainda não percebeu que ela me ama bem mais? Ela não te ama mais. Ama sim. Quem você acha que recebeu o maior ovo de páscoa no ano passado? Eu. O neto favorito. Mas ela disse que tinha me dado o maior ovo. É claro que ela disse, pra você não ficar triste, criancinha. Porque, vamos combinar, você até tem tamanhos. Mas continua um nenenzinho. Não. Você tá mentindo, só pra me irritar. Olha, garota. Se você quer ficar se iludindo, o problema não é meu, ok? Você é insuportável. A vovó discorda de você. E quanto mais cedo você se tocar com a pessoa mais bonito, inteligente, charmoso, bom, tudo mais. Melhor pra você. Agora vai caçar o que fazer e para de me encher o saco. Eu te odeio. Finalmente. Concordamos em alguma coisa. Agora, vaza daqui. Idiota. E aí, essa menina não cresce nunca. E aí, se acontece alguma coisa, você me avisa. Eu não sei.